TV Lizvideu, filmagens em geral. Estamos aqui na sala de imprensa da SECOM, estamos aqui com o Invaldo, ele é o grande responsável por esse ano desse carnaval, dos comunicadores, está com sua credencial para o carnaval. Aproximadamente quantas credenciais foram oferecidas esse ano para os trabalhadores da comunicação? 2.935. Abrangendo também, tem as credenciais internacionais, China, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, então assim, muito de fora mesmo, estão aqui em Salvador. A imprensa desse país é internacional também? Com certeza, geral, estou informando internacional porque há interesse de sempre participar dessa grande festa, a maior do Brasil, então é isso. Qual a mensagem que você deixa para o Fulian, Valdo, deixa da SECOM? Bom, curtir com bastante cautela, segurança, entendeu? Beber, dar uma busca da bebida, muito cuidado. Porque é o carnaval da paz. Demais, demais, mais, com certeza. Nós nos sentimos muito agradecidos pela sempre a boa hospitalidade que sempre a SECOM ofereceu, Evaldo, toda a equipe, que Deus abençoe, que dê um carnaval de muita paz e que vocês sejam, já é de preso êxito, de sucesso, e sucesso ainda mais para vocês. É a nossa missão, né? Atender vocês bem, todo padronizado, cadastro, confiança, né? Vocês são bem transparentes, então assim, estamos aqui para poder atender mesmo, à disposição. Você tem a sala de imprensa, você tem a disposição do camarote, que o prefeito sempre está chamando para poder fazer entrevista, cobertura total, disponibilidade de notebook, água, refrigerante, lanche a cada duas horas. Então assim, é tudo para vocês. Você tem a sala de imprensa, todos cadastrados, vinculados pelo sistema. Então, todos estão disponíveis aqui a vocês, pelo bom atendimento, claro, nosso aqui da SECOM, não é autoestima, né? É verdade, né? Aqui a gente se sente muito bem, a gente está como sem casa. Com certeza, estamos aqui para atender vocês. Muito obrigado, nós nos sentimos honrados, né Luciano? Está todo ano aqui, a gente fica muito prestigiado com esse grande trabalho que a gente está desenvolvendo, e a força de vocês que nos movem para a gente fazer cada ano um ano melhor, né Luciano? Com certeza, estamos aí. Muito obrigado. De nada, de nada. TV Lisvide no Carnaval 2018, venha com a gente. TV Lisvide, filmagens em geral, telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910. E-mail lisvideu.com.br Contato Luciano Lisvideu, a qualidade faz a diferença.